Pode chegar mais, começou mais um programa na Noite TV para você que está nos assistindo de maneira inédita nesta segundona, dia 1º de junho, dando um pontapé nesse mês que só está começando. Muito obrigado a você que tem participado com a gente, seja na ITV, seja também no nosso canal no YouTube, no Facebook, muito obrigado mesmo, o seu carinho só está deixando a gente cheio de gás para trazer muita coisa legal para você. Pode participar com a gente, facebook.com barra ITV Sorocaba ou facebook.com barra Na Noite Com Você. Esse programa está demais e você vem comigo nessa próxima hora, Na Noite TV, está no ar! E no programa de hoje a gente preparou uma coisa bem legal, algo inédito, o pessoal estava me perguntando, Tiagão, você não vai trazer mulher nesse programa? Só tem macho na Noite TV? Não, na verdade não é bem assim, hoje tem duas por falta de uma. A gente vai conversar com a tatuadora Raquel, da Tatuarte, vai ser bem legal, é um bate-papo, eu vou tirar algumas dúvidas, quero fazer minha tatu, ela vai me explicar. Vamos conversar também com a Beatriz Martinhão, ela que é designer da MyMob, tem também o Galpão Duca, que está sendo bem legal aqui em Sorocaba, um feedback maravilhoso. No palco, no Rock in Riso, o Thiago Paladine fazendo umas travessuras, dizem que ele vai sensualizar e tudo mais. Tem também os melhores vídeos da internet e claro, o palco Hangar 51 com a banda dos caras que são fera, a banda Los Picanos, a partir de agora, para você. Solta aí, Gustavo! Vamos que vamos! Eu tava ali E ela também, ela também estava ali Tava parada e olhando para mim A conversar com o chegado vem do meu lado Encorajando chegar junto dela Fala pra ela Fala pra ela sobre a minha intenção Antes que esqueça, pois virei meu cabeção Eu vou me levantar Vou ver onde ela está Fala pra ela O rosto lindo e o sorriso encantador E o jeitinho de falar Que me tirou Que me tirou o cabeção O rosto lindo e o sorriso encantador E o jeitinho de falar Que me tirou Que me tirou o cabeção Que me tirou Que sonzera pra vocês Palco Hangar 51 Hoje recebendo a galera Da banda Los Picanos Gustavo Tiago Tiago Os dois Marques E essa rapaziada vai fazer um rock and roll De primeiro aqui Gustavão, conta pra nós Você que é um cara que está Há muito tempo Junto com o Tiago José No mercado Antes Fazendo um sertanejo universitário Agora partiu pro que gosta Chega de ganhar dinheiro É isso aí, Tiagão A gente está fazendo agora Um projeto de rock Com bastante energia Fazendo uma coisa que a gente gosta bastante E Já acostumado com os palcos A gente veio aí tocando há três anos Exatamente, cara Até porque O importante é Ter o meio pra tocar E vocês sempre Tiveram muita facilidade Em agendar show Em se apresentar Uma energia muito forte no palco A experiência Da antiga dupla Hoje Ajuda a encurtar caminhos, cara? Sim, sim A gente é bem articulado, né? A gente é bem chato até Muita gente Bloqueia a gente do Face Ou encontra na rua Fala Ih, aqueles caras chatos Vai chamar pra ir no show Por quê? Porque fica produzindo Me promovendo, né? É, a gente faz tudo, né? Legal A gente divulga Vai atrás Corre atrás Monta o som E a banda também Ajuda muito, né? Agora que eu assisti outro projeto Todos os músicos são São front também da banda, né? Então é mais fácil agora De a gente conseguir se articular Divide a responsabilidade, né? Porque não é fácil, gente Quem está Na chuva é pra se molhar E na música É pra tocar Tiagão Maravilha essa aí E aí? Muito rock and roll, cara? Muito rock and roll agora, né? Legal, cara Muita sorte Eu sou um admirador Do trabalho de vocês Quem quiser saber mais Da Los Ticanos Como é que faz, Gustavo? É isso aí É só acessar a nossa página No Facebook Los Ticanos Los Aí espaço Ticanos com K E eu queria agradecer Imensamente a você E ao programa na noite Pelo espaço Por toda a aparição que tem E vamos tocar E a penetração que tem aí Todo o mercado Esse papo de penetração É duro, viu? Seis machos no palco A gente gosta de penetrar Mas vamos lá A gente vai ouvir agora A tropa de elite É isso aí Vamos com tudo Muro de concreto Manda Los Ticanos Pra você Solta o som É o Na Noite TV, brother Yeah E agora o bicho vai pegar Tô chegando é de bicho Tô chegando é de bicho Pode parar com essa história Esse papo de defesa E eu tô chegando Eu tô chegando é de bicho Pode parar com essa má E se faz de defesa Não dá bobeira não Cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não vendo ideia não Não quero confusão Nós vamos juntos Que hoje o bicho vai pegar Chegou A tropa de elite Osso duro de ruê Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite Osso duro de ruê Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite Osso duro de ruê Pega um, pega geral Também vai pegar você Tropa de elite Osso duro de ruê Pega um, pega geral Também vai pegar você Muro de concreto Muro de concreto Pode derrubar É o Ocicano O sol vai quebrar Está de bobeira Começando aquele quadro Que a gente adora E participa junto Tem algum meme Algum vídeo legal Pra mandar pra gente Pode mandar Facebook.com Barra Na noite com você Tá na telinha aí Ou facebook.com Barra ETV Sorocaba Não tá na rede de hoje A gente vai fazer um especial Galvão Bueno É o seguinte Tem alguns memes rolando Com a narração do Galvão Bueno Na defesa do Tafarel Na cobrança de pênaltis Da semifinal da Copa do Mundo de 98 Você pode não estar lembrando Mas foi o pênalti do Cocu Um jogador da Holanda Que ele bateu E aí o Galvão Bueno Deu aquele show O primeiro vídeo Tá no ar Muito bom né Muito legal Tem um outro cara Que esse daí Se eu faço em casa A Cintia me mata É o cara defendendo Da esposa Um buquê Que está sendo arremessado Na festa de casamento É rápido Abre o olho E tira a mulher da sala Põe na tela Partiu a bomba Tafarel Sai 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 Que é surto Tá vendo Que defesaça O Fernando Pras Com certeza Não faria melhor Desculpa o amigo palmeirense O último vídeo O terceiro vídeo Do nosso Tá na rede de hoje É sobre trânsito Tem cada barbaridade Que você nem acredita Esse eu não vou falar nada Você vai ouvir E vai ver Com seus próprios olhos Põe na tela Cara Levando o cano Atravessado no carro Isso tem que filmar Que esse realmente é o artista Repare no cidadão Esse é o artista Meu Deus do céu É um absurdo né O cara tem que parar o carro Imagina esse cidadão Circulando pelo centro De Sorocaba Passando pela Boulevard Braguinha Ia levar todo mundo junto As vitrinas das lojas Ia levar de tudo Bom Tem vídeo legal Pra mandar pra gente Facebook.com Barra Na Noite Com Você Vamos de música Banda Los Ticanos Palco Hangar 51 The best place to be right now Brother Uh Miqueira 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 Oh Lord Oh Lord Oh Lord em algum lugar pra relaxar eu vou pedir pros anjos cantarem por mim pra quem tem fé e a vida nunca tem fim não tem fim se você não aceita o conselho de respeito Conseguir seguir atrás, cara e coragem Só que você sai em desvantagem se você não tem fé Se você não tem fé Te mostro um trecho, uma passagem de um livro antigo Pra te provar e mostrar que a vida é linda Pura sofrida, carente em qualquer continente Mais boa de se viver em qualquer lugar Volte a brilhar, volte a brilhar Um vinho, um pão e uma reza Uma lua, um sol, sua vida, portas abertas Sem algum lugar pra relaxar Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim Pra quem tem fé E a vida nunca tem fim Não tem fim Em algum lugar pra relaxar Vou pedir pros anjos cantarem Pra quem tem fé E a vida nunca tem fim Oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord, oh, Lord Isso na vitória tem que ser inabalável Isso na vitória tem que ser inabalável Estamos de volta começando o segundo bloco do seu Na Noite TV Direto aqui do Hangar 51 The best place to be right now E é justamente do Hangar que eu gostaria de falar pra você Quarta-feira é dia de noite acústica aqui no Hangar 51 Pra você que acha que quarta-feira à noite é só dia do futebol Então vem pro Hangar Porque além do futebol no telão, nas TVs Você tem banda boa, música acústica de qualidade Isso mesmo Além disso, claro, cerveja gelada, mulher bonita, rapaziada agradável Pessoal de moto, de carro Enfim, chega mais, fica à vontade O Hangar 51 tá te esperando A agenda completaça no endereço aqui na tela www.h51.com.br Agora eu quero compartilhar mais um vídeo pra você Que eu recebi essa semana O vídeo é sensacional E é pra você que, assim como eu, achava que surfar em cima do trem Era algo perigoso Veja o que a criançada tá fazendo na Amazônia Solta aí Tá vendo que o barco tá chegando Cada vez mais perto De repente Isso mesmo Incrível, né? Incrível Essa criançada no Brasil Não leva jeito, viu? Aproveitou pra pegar uma carona de barco e tudo Vamos lá Começando mais um bate-papo aqui no Balcão Burkman do Hangar 51 A gente vai receber uma mulher que é empreendedora Acredita na economia criativa E tá fazendo a diferença Não só em Sorocaba Mas com produtos também em São Paulo Quem conversa comigo agora é a arquiteta Beatriz Martinhão A Bia, como ela é conhecida Bia, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda Tudo bem, obrigada Bia, você começou como os arquitetos normalmente começam Com projetos E daí sua vida mudou Começou a trabalhar com design, com móveis Conta mais pra mim Foi, surgiu a oportunidade de uma parceria com uma fábrica de imobiliário De desenvolver móveis pra residência Com um custo acessível e um design funcional Então assim, veio uma imob Foi de uma forma muito natural E hoje eu me vejo mais vendedora do que arquiteta Muito legal, gente Como vocês podem perceber, o bate-papo é bem legal A gente vai fazer um brinde agora Com uma Burgman Nativas, uma India Payway Eu vou brindar o seu sucesso Junto com o pessoal da Urban Arts O Galpão Duca Que tá realmente pegando fogo, né? A primeira semana depois da inauguração foi um sucesso, né? Isso mesmo Então um brinde a vocês Essa Burgman que é uma India Payway O que é uma delícia Bia, falar de móveis Cada vez mais as pessoas estão querendo customizar o seu ambiente Customizar a sua casa E é nesse nicho de mercado que a MyMob entrou Entrou de cabeça Fazendo aquele cantinho ser mais especial? Foi, foi nesse nicho A gente desenvolve uns móveis que podem ser montados na hora De acordo com o gosto do cliente Então ele escolhe as peças na loja A gente monta a estante, um bar, um carrinho, o que for E além de montar o móvel do tamanho que o cliente quer A gente customiza com estampas Então o cliente escolhe a estampa e ainda sai personalizado É, eu falo que pra quem tem criatividade nada tem limite, né? Quem trabalha com design, com formas, com jeito Acaba cobrando, claro, um preço acessível muitas vezes Dependendo do gosto Mas você sai daquele meio comum, né? Sai daquele móvel só modulado ou planejado Você se imaginou fazendo isso, Bia? Não, nunca imaginei Eu achei que eu fosse ficar em escritório de arquitetura sempre Gosto muito de projetar Mas hoje eu me sinto mais realizada profissionalmente Trabalhando direto com o público Direto com o comércio mesmo E o legal é que esse pessoal do Galpão Duca Tá quebrando um verdadeiro paradigma Vocês não só acreditam na própria arte E fazem a própria arte Como vocês estão estabelecendo um novo método Que é juntar duas, três, quatro marcas Dentro de um ambiente único Unindo forças, otimizando o custo Isso é muito interessante É bacana O Galpão, ele veio com essa ideia mesmo De unir as três marcas A MyMob, a Urban Artes E o estúdio de tatuagem do Rico Fogaça Sim E além disso, a gente tem um espaço que é um co-working Que é um escritório compartilhado Que funciona dentro do Galpão E que tá atraindo um público que a gente cria Que são designers, publicitários Profissionais liberais de uma maneira geral Isso, isso E a gente também convida sempre muitos artistas Principalmente artistas aqui da cidade Pra formar parcerias dentro das três marcas Que estão no Galpão Duca É simplesmente sensacional E quando eu falo de economia criativa Pode ser tudo, né Beatriz? Lá vocês tem o pessoal de arte Mas tem o pessoal de moda O pessoal de comportamento Como o próprio Rico É quem consegue transformar a arte em um lucro Né? Em um negócio mesmo E isso não é historinha Esse é o futuro É, é É o futuro E cada vez mais a gente incentiva Conversando então aqui com a Beatriz Martinhão Ela que é da MyMob Essa empresa que tá voando Tem também pontos de venda em São Paulo? Tem, né? Tem Tá bem legal, né? E a gente vai de som Daqui a pouco tem mais bate-papo aqui no Balcão Burgmann do Hangar 51 Banda Los Ticanos pra você Solta o som! Bicho na TV Bicho na TV O que eles falam sempre jovem não é sério Bicho na TV O que eles falam sempre jovem não é sério Não, não é sério Bicho recebeu O que eles falam sempre jovem não é sério Jovem no Brasil Nunca levado a sério Bicho na TV O que eles falam sempre jovem não é sério Não E eu sempre quis falar Nunca tive chance Tudo que eu queria Estava fora do meu alcance Sim, já Já faz um tempo Mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Sei como é difícil Sei como é difícil acreditar Mas dessa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde for Tô cansado de tentar de novo Passa a bola, joga o jogo Bicho na TV O que eles falam sempre jovem não é sério Jovem no Brasil Nunca levado a sério Eu vejo na TV E não é sério Vejo na TV O que eles falam sempre jovem não é sério Jovem no Brasil Nunca levado a sério Eu vejo na TV O que eles falam sempre jovem não é sério Não E a polícia diz que eu já não sei muito distúrbio O repórter quer saber O que é que eu uso Eu também senti a dor Sou eu que fiz a rima Agora tô por conta, pode crer que eu tô no clima Eu tô no clima Eu tô no clima Tô no clima Segue a rima E sabe mesmo Revolução na sua vida Você pode, você faz E sabe mesmo é quem sabe mais Revolução na sua mente Você pode, você faz E sabe mesmo Também sou rimador Também sou da banca Aperta um do forte Que fica tudo a pampa Eu tô no clima Tô no clima Segue a rima Estamos de volta Balcão Burgmann Aqui no Hangar 51 Você tá conferindo Banda Los Ticanos E agora a gente tá no bate-papo Continuando um bate-papo Bem bacana Com a Beatriz Martinhão A Bia Da empresa MyMob Ela que descobriu Um talento Que muitas vezes Nem ela sabia que tinha Você não se imaginava Como designer de móveis Não, sempre gostei Quando eu fazia Projeto de arquitetura Eu desenhava bastante Mas não como comerciante O seu lado vendedora Aflorou Que legal E assim, mulher normalmente Tem uma visão Além da masculina Pra captar o sentimento Do cliente Como é que a peça Feita sob medida Atende a expectativa Qual que é o compromisso Que você tem De tirar do papel De transformar em real Aquele sonho A gente escuta muito o cliente Então a gente tenta Ouvir a necessidade dele E daí vai colocando no papel E vendo se é viável Ou não Transformar num produto Porque a gente não tem Uma linha muito extensa De móveis Então tem que escolher bem O móvel que vai entrar de linha E o móvel que dá Pra se transformar em outros Como os nichos Por exemplo Então o cliente acrescenta Muito pra gente Ele vai dando sempre opinião Sempre mandando foto De como ficou E isso é um retorno Muito bacana Muito legal Bia E conta pra nós Você disse que Às vezes Uma solução prática De um outro colega Um outro arquiteto Acaba se tornando Num móvel de sucesso É isso? Sim Sim Teve um arquiteto Que era cliente da loja É cliente da loja E ele sugeriu Montar uma estante Que fosse giratória E foi uma solução simples Que é só colocar um pino Entre os nichos E os nichos Já giram Giram Então o cliente escolhe O nicho na hora A gente já monta E já leva pra casa Legal Pra quem tá acompanhando a gente Seja na ITV Seja na internet E quer ir pra essa área Do design Desenhar móveis Desenhar ambientes Como é que tá o mercado? Obviamente que a competição Existe em todos Não existe ainda Algo que não tenha Uma concorrência Mas você vê Que esse público consumidor Tá aumentando? Tá aumentando Tá aumentando A gente tinha preocupação Até Essa história de crise Copa E aquele monte de falação Mas pra gente foi super legal Ano passado Esse ano tá sendo ótimo também Então acho que é não ter medo É ouvir o cliente E dar as caras mesmo Tá vendo gente? Quando você faz diferente Mas faz bem feito Essa é a medida Bia E quem quiser saber mais Sobre a MyMob Quiser saber mais Sobre o Galpão Duca Esse ambiente maravilhoso Com a Urban Arts Mandar um abraço pro William Pro Rico Como é que faz? Onde vocês estão? Porque Realmente A inauguração oficial Aconteceu há uma semana No domingo retrasado Foi um sucesso E vocês a partir de agora Vão ter uma agenda Permanente com eventos culturais? Isso A ideia é usar o Galpão E usar a rua Então tanto que o Galpão Chama Duca Porque é Duque de Caxias Então é tornar o espaço Como referência Nossa inauguração já foi Ela aconteceu mais na rua Do que no Galpão Mas na calçada Então a ideia é fazer Eventos mensais E ligados à cultura Então é trazer banda Trazer exposição de artistas Focar sempre na região Mas tá aberto com quem Tem a ver com a gente Porque as três marcas Já conversam super bem Eu tenho muita convicção disso Que você gerando conteúdo Você fazendo algo Que traga o seu público Até você Não só com uma promoção não Fazendo algo diferente Sempre dá mais certo Pra quem não sabe A Duque de Caxias Fica atrás do Sesi Mangal É muito fácil O ambiente lá é maravilhoso E a vizinhança Gostou da ideia? Gostou, adorou O pessoal gostou bastante Os vizinhos foram também Estão curtindo um monte Maravilha Bia, muito obrigado Pela visita Gostou do ambiente? Adorei Vamos fazer um balcão My Mob? Vamos Pode ser, né? O pessoal lá em casa Vai gostar? Espero que sim Valeu Bia, muito obrigado A gente segue Tem mais som Pau Cangar 51 Manda Los Ticanos Pra você Vamos lá, Gustavo Você já sabe Que em qualquer lugar Eu tô pensando em você O mais distante que eu pareça estar Eu tô pensando em você E agora eu tô tentando arrumar Juntos de vida Com você É pra nunca mais partir Eu só quero é ser feliz Com você e mais ninguém Pensa em mim Pensa em mim Que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade Eu já deixei lá fora Espere, eu não demoro a voltar Pensa em mim Que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade Eu já deixei lá fora Espere, eu não demoro a voltar E é o seguinte A Cíntia tá reclamando que eu ando meio cheinho Ela acha que eu tô pegando meio pesado Mas eu vi um vídeo na internet Que eu tive que trazer pra vocês Põe na tela Oi, tudo bom? Eu quero te dar uma má notícia Aquela sua amiga faleceu Tá vendo, Cíntia? Pode ser pior Pode ser pior Vamos de intervalo A gente já volta Esse é o Na Noite TV Inédito Toda segunda-feira Às 10 horas da noite Aqui Canal 24 da NET Não sai daí Porque eu já volto Estamos de volta Começando o terceiro e último bloco Do seu Na Noite TV Direto aqui do Bike Wash Do Hangar 51 Daqui a pouco A gente vai ter um bate-papo Bem legal Com a Raquel Tatu Vamos saber tudo Sobre o mundo da tatuagem Tem a sua? Tem alguma dúvida? Enfim Fica ligado E eu também quero dar uma dica Para você que quer dar Aquele mimo Aquele presente Seja para o chefe Para o padrinho Para a amiga E não sabe o que dá? Dê uma Burgmann A Burgmann preparou kits Que você pode customizar Da maneira que você quiser São kits de duas Quatro garrafas Packs de seis long necks Como essa India Pale Ale Enfim Fica à vontade Nesse nosso kit aqui Eu escolhi para você Uma Lager Seria a cerveja tradicional Da Burgmann E uma Fan Vice A cerveja de trigo Da Burgmann Mas você pode pegar Ipar Hopi Casanova Cosmonauta Eu vou parar de falar Senão vou ficar com mais sede ainda A gente vai para o palco Hangar 51 Banda Los Ticanos Vamos lá Arrebenta Vamos lá Tiagão O homem na estrada Recomeça a sua vida Recomeça a sua vida Sua finalidade A sua liberdade Que foi perdida Subtraída Quer provar pra si mesmo Que realmente mudou Que se recuperou Quer viver em paz Não olhar para trás Ser é o crime Nunca mais Por sua infância Não foi o mais de roças não Na febril O nosso é glândula no aças então Sim Quem é dinheiro Fica rico em si Muitos morreram assim Sonhando alto assim Me diga Deus é feliz Quem não se desespera Vai ver seu filho nascer No berço da misera O bar que não tinha Com atração O lugar Pra se calmar a bênção Esse é o palco na estrada Que por mim será contada O homem na estrada Você é o palco 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 na estrada E você é o palco na estrada E você é o palco na estrada E você é o palco na estrada Começando agora o Rock em Riso para você. É o momento do stand-up, momento do humor. Direto do palco Hangar 51, a gente vai conferir uma fera. O cara é aqui da região de Sorocaba, o meu xará, Thiago Paladinho. O cara prometeu que vai fazer até um strip no palco. Por conta disso, eu quase invetei a participação. Mas ele disse que vai pegar leve. Então é com você, Thiagão. Vai aí. E aí, beleza, Thiagão? Bom, eu vou falar um pouquinho aqui de umas tragédias que acontecem um pouco. Esses dias eu estava vendo que cai muito avião, né? Some muito avião, cai muito avião. E basta você entrar no Facebook que você vê que a galera já está comentando. Ah, eu não ando mais de avião. Eu? Eu não vou pegar mais avião. Porra, mas às vezes não tem aquela vizinha pobre, não tem dinheiro para comprar uma bolacha no mercado, não vai pegar avião nunca, né, filho? E tem umas estatísticas absurdas de avião. Dizem que um a cada três mil voos cai um avião. Então é mais fácil eu cair de avião do que eu pegar uma mina. Obrigado. E tem outra estatística que diz que é mais fácil você ser comido por um tubarão do que você cair de avião. Sabe? E o número é tão absurdo que eu acho que se comer não envolve mastigado. É só uma... Eu acho que é isso que funciona. Bom, meu nome é Thiago Paladinho. E eu sofro um grande trauma na minha vida. Sempre que eu falo paladinho a pessoa pensa... Ah, o gordo da lâmpada. É aí que vem o erro. Porque a ladinha é o cara que achou a lâmpada. O gordo é o gênio. Na verdade burro, né? Nunca dá para entender esse cara. Ele é gênio da lâmpada. Ele pode realizar qualquer desejo no mundo. Por que eu não aponto o dedo para ele? Fica magro! Se eu tivesse a oportunidade de realizar três pedidos, eu pedia para ser magro. No terceiro, né? Nos dois primeiros eu pedia aquela pizza, uma coca. Por aí vai. A vida do gordo é sofrida, mano. E rola uma inveja do gênio. Porque ele mora na lâmpada. Você esfregou a lâmpada, ele entra e sai. Beleza. Agora tem umas calças lá em casa que nem se eu esfregar manteiga no corpo, eu entro. Não dá. Não vai. É bem difícil mesmo. Outro dia eu fui no médico. O médico dizia que ia observar o meu peso. Muita sacanagem dele, né? Qualquer um em casa aí vê que eu estou gordo. Inclusive, se apagar a luz da câmera aqui, dá para sentir que tem um gordo falando com você. O ar fica mais pesado, né? É difícil. E no final da consulta, o médico falou que era melhor eu seguir uma dieta. Falei, doutor, não consigo nem seguir alguém na internet sem ficar exausto. Não rola, né? E eu tenho um grande sonho também na vida. Eu sonho em ser modelo. Só que eu fico imaginando, pô, modelo e tal. Poderia ser modelo plus size, aquele modelo mais gordinho. Fico pensando, o que faz modelo plus size? Outdoor, até porque na revista não cabe. Eu penso várias coisas, tipo, no artístico. Não rola, né? O gordo deitado parece uma travessa de nhoque. Não rola, né? Outra coisa que eu pensei é desfile de modelo plus size. Sabe, é mais difícil. Porque o gordinho só vai andar na passarela se tiver uma mesa de self-service. Ele vai parar no meio para descansar. No final da passarela, o gordinho não vai dar risada. Ele está exausto. Sem contar que na passarela ele só vai. Para voltar ele tem que vir de carro. É bem complicado a vida. A única coisa que dá para imaginar é a cota de patrocinadores, né? Que é Hot Pocket e Pogloss. A maioria está tudo assado. É assim que é a vida do gordo. Agora, para fechar, eu queria compartilhar um grande sonho da minha vida. Eu tenho um grande sonho de ser stripper do clube das mulheres. E eu queria até pedir para aumentar o som aí um pouquinho. Porque eu até ensaiei umas dancinhas. É o sonho da minha vida. Mais ou menos assim, ó. Começando agora uma conversa bem legal. Um assunto que está em alta. Assunto que está na moda. Todo mundo. Se não fez, pense em fazer uma tatuagem. Quem vai conversar com a gente agora é a Raquel Tatu. A mulher que está ganhando cada vez mais mercado em Sorocaba, na região. E veio aqui conversar comigo. Raquel, tudo bem? Tudo bem, você? Seja bem-vinda. Obrigada. Esse ambiente do Hangar tem tudo a ver com tatu, né? Tudo a ver com tatu, com moto, tudo que eu amo. Legal, maravilha. Raquel Tatu foi tatu a partir de quando, né? Como é que começou a sua história e a tatuagem? Tatu, tatu faz 10 anos. Mas desenhar, eu desenho assim, desde que eu me conheço por gente. Minha mãe me deixava com um papelzinho lá e uma caneta e eu não dava trabalho para ela. Mas a tatuagem começou quando eu estava ajudando minha mãe na feria de artesanato que ela trabalhava. E nós conhecemos lá um tatuador que ele fazia tatuagem de rena. E tinha um estúdio também de tatuagem definitiva. Aí a gente pegou uma amizade e eu comecei a frequentar o estúdio dele. E na hora de arriscar aquele primeiro traço, como é que foi? Foi um primeiro traço, só o traço mesmo. Só um traço. Foi. Um amigo meu, Eric, um grande irmão até hoje, que eu fui para fazer no ombro dele assim tremendo mesmo. Só fiz um risco, não consegui, parei tudo. Mas foi só o primeiro mesmo. E depois foi desenvolvendo. São muitas técnicas. A responsabilidade eu tenho certeza que deve ser enorme, porque é algo definitivo. A gente até vai falar no segundo bloco sobre arrependimento de tatuagem. Mas a pressão é mais psicológica do que a dificuldade. Desenhar no corpo, desenhar no papel é basicamente a mesma coisa? É, assim, a técnica de desenho é a mesma. O que muda é a ferramenta, né? De um lápis, lápis de cor para maquininha de tatu. Mas técnica de traço, de colorimetria é a mesma, é universal. Mistura de cor e tudo mais. Legal, Raquel. Vamos brindar aqui a nossa Burgmann Nativas. Essa cerveja, uma India Payway, o que está arrebentando. E falando em Burgmann, é comum as pessoas tatuarem alguma marca, alguma coisa assim? Olha, eu... Especi de tudo. Um saúde. Saúde. Você já tatua alguma marca? Já. Já? Já tatuei a marca do Itaú. Do Itaú? Do Itaú. Bem-vindo para você. Feito para você. Jura que a pessoa tatua isso? Homem ou mulher? Uma mulher. Uma mulher. Uma mulher nas costas ela tatua. Mas na hora que chegaram para você e falaram que era o símbolo do Itaú, você pensou o quê? Falei, pô, por quê, né? Era justamente por causa do slogan. Do símbolo ícone, do ícone, feito para você. É, cada um tem uma... Uma loucura, né? Maravilha. Entre coisas exóticas, tatuagem de desenhos, personagens infantis, é comum? Comum. Mickey, Sonic, o Calvi, muitos, muitos. Muitas, né? O Simpsons. Assininho, o Peter Pan, Simpsons. E para o nosso telespectador que está acompanhando a gente e tem medo da dor, como é que vocês trabalham a dor na hora? Fala que não dói em mente ou tem alguma orientação básica? Não, a gente é bem sincero. Tem os lugares mais ardidos, tem os lugares mais tranquilos quando é a primeira tatuagem. Dependendo do tamanho, a gente explica o pé, a costela, é mais ardidinho, tem uma outra opção, a gente... A primeira você acha que é mais fácil fazer na perna, no braço, que dói menos? Olha, depende do desenho, mas é... porque também rola estética, mas o braço é mais tranquilo. A parte de fora do braço é bem tranquilo. Eu estou perguntando isso porque daqui a pouco eu vou fazer uma, eu estou querendo estrear, mas dá um medo de agulha, viu? Esse é outro problema, né? O medo da dor e o medo da agulha. É, agulha sempre a gente tem medo, né? Médicos... Você estava comentando comigo que, inclusive, as agulhas evoluíram muito com a tecnologia, né? Conta por que essa história, que é legal o pessoal perceber. É, hoje em dia a gente tem uma fábrica aqui no Brasil que é uma das melhores marcas de material de tatuagem. Quando eu comecei, as biqueiras que vão na máquina, elas eram de aço, então a gente tinha que desmontar, limpar, esterilizar. As agulhas mesmo a gente soldava manualmente, juntava elas com uma linha, porque elas são muito finas. Então dava bastante trabalho. Agora é tudo pronto, tudo vem embaladinho já, é descartável. A gente termina a tatuagem, faz uma trouxinha, joga tudo fora. Sem risco nenhum de contaminação? Sem risco nenhum, tudo descartável mesmo. Só a maquininha que fica com a gente. Muito legal! Esse bate-papo aqui no Bike Wash com a Raquel Tatu, a gente vai de som, palco Hangar 51 com a banda Los Ticanos e daqui a pouco tem mais. O assunto é tatu, brother, não sai daí. É isso aí, vamos que vamos! Tchau! 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 mulheres são mais resistentes mais aguerridas que legal e entre o sonho da pessoa o desenho que sempre sonhou o desejo da pessoa ea estética você chega a dar um palpite ou não se é desejo do cliente você vai fazer ponto a gente a gente tem isso lá no estúdio como uma regra mesmo a gente faz o que o cliente quer fazer não importa se é desenho da internet é a vontade do cliente então ele vai fazer o que ele quer a gente fala às vezes o tamanho a pessoa perguntar você acha que o tamanho fica legal uma orientação uma orientação assim mas assim ah eu não faço esse desenho porque é da internet eu vou ter que modificar não a gente faz o que o cliente quer tem cliente que chega lá sem desenho com uma história na cabeça ea gente cria também a gente somos os três tatuadores lá dos desenhos também a gente cria gente legal mas o importante é que a pessoa saia feliz eu digo isso porque eu penso assim o caso do mike tyson por exemplo né que fez uma tatuagem um tribal no rosto não sei se o mike tyson já vai se arrepender disso mas eu vejo muitos jovens é esse pessoal do funk novo dos tentação mas ele faz gota faz diamante faz um negócio na testa até o alemão para quem é cientista sabe tem um alemão ele fez uma promessa que se o santo saísse da fila ele ia tatuar o símbolo dos santos e ele tá tudo na testa no rosto assim fica um negócio até um pouco pejorativo é você já tatuou o rosto é normal já já tatuei é até que você falou agora o pessoal da música aí tá do funk sim tá tão fazendo bastante isso e a gente faz a gente faz lado é um pouco de moda mas faz 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 é a do mike tyson exatamente a gente não faz isso porque ele patenteou o tribal de verdade patenteada o mike não sabia dessa mas a gente faz legal sobre moda né eu falei da moda tal desse funk ostentação existe muita moda na tatuagem ou passou eu lembro de uma época onde existia muito tribal todo mundo queria fazer o tribal 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 passou um pouco essa fase né passou passou essa fase de moda porém o pessoal tá tratando mais hoje né não faz tanto desenho de modinho mas muita gente tá fazendo tatuagem né quantas você tem aqui é o quantas tatuagens eu é olha eu devo ter uma vinte eu começo a misturar uma com a outra eu quero duas virar uma e eu já não sei mais e aquela história de que tatuagem tem que ser sempre número ímpar se não dá azar ou é uma ou são três ou são cinco que história é essa é isso daí é mais pra pra você dar desculpa aí pra você fazer mais uma é mas existe isso legal raquel quero te agradecer você é uma simpatia é quem quiser saber mais sobre o seu trabalho como é que faz pra conhecer se quiser visitar o estúdio fica à vontade ao facebook raquel eu sou tatuarte e quem quiser dar um pulo lá no estúdio conhecer na rubino de oliveira 759 vila carvalho e lá tem um espacinho tem um café tem aria kids pode levar seu filho lá é um ambiente bem legal não precisa ir só fazer tatu vai lá pra passear mesmo e é isso aí mulher empreendedora vale por duas raquel muito obrigado vida longa muitas tatuagens muitos desenhos e parabéns tá bom a gente volta para o palco hangar 51 tem banda los ticanos eu gostei desse assunto eu acho que agora eu vou fazer minha primeira tatuagem vamos lá banda los ticanos solta o som i've put my straws in you push that's far as i can't go i've put my straws in you push that's far as i can't go for all this there's only one can't you sure now i've put my straws in you push that's far as i can't go for all this there's only one can't you sure now i've put my straws in you push that's far as i can't go i've put my straws in you push that's far as i can't go it's so far but in the end it doesn't even matter i had to fall to lose it all but in the end it doesn't even matter É isso, gente. Vamos ficando por aqui. Passou uma hora, passou voando pra gente. Espero que pra você tenha ficado até um gostinho de quero mais. Quer conferir os nossos vídeos? Quer mostrar pra alguém as nossas entrevistas? O nosso canal no YouTube já tá lá esperando por você. www.youtube.com.br Na noite online. Fica à vontade, compartilha, manda seu feedback. A gente com certeza tem o maior prazer em ter a sua audiência. Quero agradecer aqui em nome do nosso diretor, Rafael Dourado, toda a equipe da Ouro Filmes. Agradecer o André Brandão, da agência Tetra de Brand. Saiba mais em tetrabrand.com.br Agradecer Cervejaria Burgmann, Hangar 51, esse ambiente maravilhoso. E a gente se vê. Programa inédito toda segunda, 10 horas da noite, aqui na ITV. Vamos ficando por aqui. Um forte abraço. Beijo nas meninas. Abraço nos caras. Até mais. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho